Bom dia a todos que acompanham Manhã Cidade. O objetivo das aulas de Karatê promovidas pela União Beneficiente dos Artistas e Profissionais de Caruaru é desenvolver o espírito esportivo, respeito e disciplina, além da promoção de saúde e da inclusão social pela prática de esportes. O professor e campeão brasileiro de Karatê, José Adelson da Silva, responsável pelas aulas, explica a importância do esporte na vida das crianças e adultos. O Karatê realmente é uma boa opção para as crianças de hoje, né? Que estão no meio da rua, usando as drogas, essas coisas. Então vem para a academia que aqui eles vão ter uma boa disciplina. Faz alongamento, depois um aquecimento para aquecer o corpo e daí então a gente vai fazendo um kihon, defesas e ataques, porque o Karatê começa com defesa e depois ataque. José Adelson da Silva também destaca que qualquer pessoa que deseja pode participar das aulas de Karatê. Durante o dia pode escrever aqui na secretaria e à noite comigo aqui nas aulas, que é segunda, quarta e sexta, às 17 horas. Todos podem participar, tanto criança como mulher e masculino, né? No início não precisa ter roupa, pode vir com roupa normal e futuramente compra o kimone. Nós acabamos de ouvir José Adelson da Silva, professor e campeão brasileiro de Karatê. O presidente da instituição, José Marcolino, detalha os serviços oferecidos pela associação e como os interessados podem se tornar sócios. Sempre tiveram atividades diversas. Hoje, além dessa, nós temos uma equipe de quatro advogados em assessoria jurídica, e assistência jurídica, e temos cinco clínicas médicas de especialidade diferente, que vai de pneumologia a umas quatro outras, que atendem aos associados com uma porcentagem no pagamento em relação a consultas, exames e até cirurgias no campo da oftalmologia. Para se associar, isso é bem antigo já, se traz um documento de identidade, duas fotos, três por quatro, e tem uma contribuição de 20 reais mensal para que possamos manter despesas com água, luz, telefone, funcionário. José Marcolino ainda ressalta a importância do retorno das atividades e sobre os preparativos para os 100 anos da União Beneficiente no próximo ano. Nós estamos numa fase de soerguer a União Beneficiente, tanto que estamos contando com um grupo de trabalho, de amigos, estamos nos reunindo já numa programação para o centenário da entidade, que será em 20 de maio do próximo ano. E com relação às outras atividades, o Karatê, em relação à cultura esportiva, está sob a responsabilidade do seu Adé Ilson, campeão brasileiro de Karatê, e que vem servindo a tantas e tantas pessoas, se associando ou não à União Beneficiente, recebe esse trabalho gratuitamente para a defesa pessoal. Nós ouvimos José Marcolino, presidente da União Beneficiente dos Artistas e Profissionais de Karuaru, reforçando que as aulas de Karatê acontecem às segundas, quartas e sextas-feiras, a partir das 7 horas da noite, no segundo andar da sede social, localizada na rua 13 de maio, número 82, no centro de Karuaru. Juliana Santos, Rádio Cidade, todo mundo ouve e todo mundo vê.